Olá, meus amores! Tô aqui atrás de frutinha, vocês estão vendo? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essas frutinhas são... O nome delas, pitanga. Gente, os jabutizinhos são apaixonados. Agora, eu não sei como que eu vou fazer pra pegar essas pitanguinhas pra eles. Vou ver se eu acho um pau aqui. Vamos apanhar essas frutinhas? Gente, isso é um petisco pra eles. Eu peguei, isso aqui é um gadanho. E vou tentar puxar com gadanho. Olha, vai cair no chão. Vamos ver se caiu. Gente, caiu aqui umas frutinhas, vocês estão vendo? Eu vou colher já, já, gente. Gente, olha aí, ó. Gente, eu colhi muito pouquinho. Isso é um petisco pra enterter eles, mas não é pra todo mundo. Sabe? A gente tem que estar sempre jogando pra ar de banana, pra ar de mamão. É assim, folhas de goiaba, eles comem. Olha ali, ali já tá vindo um, porque tá vindo que esses aqui estão aqui. Gente, eles amam essas frutas. Eu vou ter replantar os pés de pitanga, porque eles amam a folha da pitanga. E eles amam o fruto da pitanga. É aquele ali, ó. Vindo, correndo pra pegar essa pitanga. Gente, mas eles gostam demais. Eles gostam mais de pitanga do que a acerola. A acerola também, eles são apaixonados. Gente, pena que é pouca, gente. Olha aí, eles vão querer vir buscar a pitanga. E a pitanguinha é pouca, viu? Ela é pouca ali atrás também. Olha, a dor disputando a mesma pitanga. Gente, um beijão no teu coração. Esse animal, ele come muitas coisas. Aquele ali, já falou, folha de goiaba. Eles comem pitanga. Folha de pitanga. Alface, couve. Eles comem, né? Eles comem cenoura, batata cozida. Eles comem tudo, um pouco de tudo. Eles podem comer frutas, verduras cozidas, né? Se assinem esse canal, um beijão pra vocês. Um bom final de semana. Que Deus de livramento pra vocês em todas as áreas. Um xalão Adonai. Feliz semana que se inicia hoje pra você e toda a sua família. Em nome de Jesus.